Oi, pessoal da Tech Bond, eu sou Sakura Prongs, e eu tô aqui pra mostrar pra vocês como tirar essa cara chata aqui e meio neutra dessa peça e transformar ela numa outra peça que conta outra história bem legal. Bom, eu tô com esse machado aqui que eu fiz de cosplay, né, para cosplay, na verdade. Ele é feito de espuma EVA, no caso eu usei aqui espuma de tatame, duas espumas de tatame sanduichadas, e a gente vai aplicar uma técnica de envelhecimento de peça. Por quê? Quando você pinta assim só com o cromado, por exemplo, que foi o que eu passei nessa peça, ela fica meio lavada, eu acho que falta um pouco de história pra essa peça. Então, pra fazer o envelhecimento, você não necessariamente precisa de produtos específicos pra isso, tipo o betume, alguma coisa assim. Eu gosto de usar a tinta mesmo, porque eu acho que fica um pouco mais acessível e mais prático, você já tá com a tinta na mão, você faz uma coisa só. Eu vou pegar um pouquinho de preto, tô pegando aqui um pouquinho no palitinho, vou colocar um pouquinho na palheta, e a gente vai aguar essa tinta, pra que ela entre em todos os detalhes, os cantinhos, a ranhura dessa peça. Então, eu vou pegar um pincel dos mais fofinhos que eu tenho aqui, eu vou pegar um pouquinho da minha tinta, tem água no meio da minha palheta, e eu vou fazer uma... uma melequinha. Essa técnica é o total oposto do pincel seco, porque esse aqui o pincel fica bem molhadinho. Enche bem as cerdas do pincel, faz assim, porque senão você está enchendo só superficialmente as cerdas do pincel. Se você aperta a cerdas do pincel na água, ela fica completamente úmida, isso também facilita você pegar menos tinta pra pintar. E a gente vai começar a passar em todas as nossas ranhuras. Passa sem dó, porque a gente vai vintirando depois. Então, primeiro eu quero que ela entre nos cantinhos, nessas marcas de batalha que eu fiz, no canto aqui, emendas, tudo isso eu quero que ele encha bastante de tinta. Essa técnica serve pra qualquer baixo relevo que você estiver fazendo. Se ele tiver ficado muito sumido na sua peça, você vem assim e você enche de tinta. Depois que você encheu de tinta, a gente vai pegar o nosso bom e velho papel higiênico. E a gente vai começar a tirar o excesso bem devagarinho. A gente quer que a tinta fique depositada nos cantos e nas ranhuras. Se você achar que a sua tinta ficou muito aguada, que ela não está fixando na sua pintura base, principalmente se for aqui que nem o cromado, ele tem essa textura muito plástica, muito lisa. Então, às vezes, essa técnica tem dificuldade de entrar em todos os cantinhos e fixar. Ela não tem porosidade pra segurar, né? Aí, ao invés de você aguar bastante a sua tinta, você vai aguar ela só um pouquinho. Você vai colocar mais tinta do que pra água. Ela senta melhor em cima da tinta se você colocar menos água, né? Gostando bastante como a tinta está se comportando. Normalmente, quando você misturar a tinta com água, às vezes, ela perde um pouco do pigmento. Isso aqui ela está mantendo bem o pigmento. Você quer que a tinta fique mais pálida, né? Mas você não quer que ela pare de ser preta, por exemplo. Eu não quero que essa tinta fique em nenhum alto relevo meu, só quero que ela fique nos baixos relevos e nas ranhuras. Como eu fiz várias ranhuras na peça, eu quero que essas ranhuras saltem na minha peça. Por isso que eu estou aplicando assim. Mas você pode ir espalhando ao seu gosto. Se a sua superfície de base, na verdade, ela estiver teimosa para pegar a tinta, por exemplo, vamos dizer que eu queira deixar esse baixo relevo desse quadrado aqui todo mais escuro do que a minha tinta. E você está passando ela molhada e ela não está ficando, porque a tinta, às vezes, ela abre assim, ó, está vendo que ela vai abrindo? Passa a tinta, espera um pouco ela sair, essa umidade extra que você colocou na sua tinta, e aí você consegue espalhar ela aguada, né, diluída, nessa peça, sem ela ficar abrindo desse jeito. Então, vai depender um pouco ali do que você quer que aconteça. E como deu para ver, facinho de tirar. Por isso que é bom você também fazer essa técnica numa base que seja mais lisa, porque se você estiver passando numa superfície que for muito porosa, numa tinta muito porosa, a gente vai acabar manchando a sua peça. Isso você não quer, né? Se eu fizer aqui e passar assim, a minha tinta base é lisa o suficiente para que ela não manche a minha peça. Por isso que, às vezes, até alguns criadores, eles envernizam a peça antes de aplicar essa técnica, para ter certeza que ela vai ficar só na camada de cima, sem penetrar na sua tintura, né? Sem acabar manchando a sua peça, a pintura da sua peça inicial. Se você quiser aplicar diferentes nuances, você pode pegar outros tons de cor. Por exemplo, só preto, eu acho que está ficando meio monótono na minha peça. Você pode pegar vermelho, marrom, depende muito do que você quer. Dependendo também de que material você está trabalhando. Por exemplo, vamos dizer que isso aqui, esse material, ele vai enferrujar, por exemplo. Você pode colocar tons que pareçam com ferrugem, para parecer que é o início de ferrugem na sua peça. Funciona do mesmo jeito. Quando seu papel higiênico já estiver muito molhado, a gente troca para o novo. Vou trocar de tinta só para vocês verem o que eu falei, ó. Esse daqui é o chocolate. Ele é um pouquinho mais quente, né? Do que a cor preta. Então ele vai aplicar uma sombra um pouquinho diferente. Como a tinta está muito aguada, você nem precisa limpar muito o pincel, né? Ele já entregou outro tipo de história para a peça. Se aqui antes ela só estava envelhecida, aqui você entrega sujeira, ferrugem e outras componentes naturais que acontecem quando você vai envelhecer uma peça, né? Você tem que imaginar em que contexto aquela peça estava para o envelhecimento dela acontecer. E aí você pode criar uma história. O que é muito legal no cosplay, porque a gente cria história. Aqui eu vou deixar essa tinta, vendo que ela já está começando a cobrir melhor. Ao invés de antes ela estava abrindo muito, né? Ela começa a fazer uma cobertura bem melhor. Vou misturar um pouco desse marrom que eu gostei. Achei que deu uma enriquecida, né? Do que só o preto. E aí, para finalizar essa ideia de criar uma história, envelhecer essa peça, como isso aqui é um machado de batalha, a gente vai aplicar uns respingos para dar aquela ideia de que esse machado foi utilizado em batalha. E parece pouco, mas quando a gente comparar com a parte de trás dessa peça que está sem nada, vocês vão ver que dá outra cara para a peça. Uma técnica super simples, enriquece o seu trabalho, não precisa estar limpinho, impecável, né? Porque também essa não é a ideia. Os papéis não vão grudar, tá? Eles vão acabar voando da sua peça depois, então não esqueça de se preocupar com isso. A gente vai pegar agora o vermelho telha que eu tenho aqui, que não precisa ser um vermelho tão vivo, né? Para o objetivo que a gente quer. A gente vai pegar um pouquinho. De novo, a gente vai dar uma diluída, senão ela não vai escorrer do jeito que a gente quer. Vamos molhar bastante o nosso pincel. Legal ou é divertido fazer isso? Pelo menos eu acho. É aquele momento que você suja a mão, lembra do jardim de infância. Se você conseguir uns respingos bem fininhos são legais, mas se você conseguir uns mais pingão assim, é mais legal. Porque ele dá uma... uma cara de escorrido. Então, às vezes, a gente tem um lado onde a gente envelheceu, a gente aplicou sujeira, marcas de batalha, criou uma história para essa peça. E aqui do outro lado, a gente tinha como a peça estava originalmente. Dá para ver que ela tem outra cara agora, ela chama atenção, a gente criou a profundidade. Dei para ressaltar todos os pequenos detalhes que a gente tinha criado na peça, com uma técnica muito simples, muito fácil de fazer. Você precisa de tinta e água. É bom se a tinta for uma tinta boa, que nem essa daqui, porque ela não perde pigmento quando você estiver passando. Eu já testei outras tintas que perdem muito pigmento quando você dilui ela. por isso que muita gente prefere usar bitume e coisas assim. Mas se você tem uma boa tinta em mão, não tem necessidade, você consegue fazer com as próprias tintas uma técnica bem legal de envelhecimento. Bom, é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Com certeza, é uma técnica bem simples que todo mundo vai poder usar, que deixa a sua peça com outra cara. E se você quiser, deixa aqui embaixo também nos comentários a sua sugestão de vídeos para o pessoal da Tech Bond e também o que você está achando do lançamento de tintas daqui. Porque eu estou achando maravilhoso, eu tenho certeza que vocês estão curtindo também. E se você gostou, fica por aqui no canal da Tech, já se inscreve, porque tem mais conteúdo sobre tintas, mas não só isso, também de vários outros produtos fã-pagulosos que o pessoal da Tech Bond tem por aqui. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Se você quiser também saber mais sobre cosplay, eu sou Sakura Prongs em todas as minhas redes sociais e eu fico muito feliz de ver você por lá. É isso, beijo e até a próxima. Tchau! Tech Bond E aí 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 E aí